Seja bem-vindo ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho de Fortaleza 3 Vasco da Gama 0, você não ouviu errado, 3x0 Fortaleza no Vasco hoje E já vou avisar aqui, quem não tiver o fim de ouvir palavrão, gritaria, nem ver o pós-jogo todo Eu vou me permitir hoje ser um torcedor, porque eu vou falar uma porrada de coisa que tá entalado na garganta aqui, uma porrada de coisa Eu tô de saco cheio de um monte de coisa que eu tô vendo já Sendo que a gente tem que ficar sempre pisando em ovinho, sabe? Pisando em ovinho pra desagradar a gregos e troiano Hoje eu vou me permitir ser um simples torcedor com a câmera na minha cara aqui e falar tudo que tá entalado O pai verrou, escalou mal, mexeu de forma duvidosa Tô de acordo com tudo isso Mas qual é o material humano que ele tem pra trabalhar no jogo hoje E no jogo com o Botafogo Eu fui obrigado a jogar uma hora e meia, uma hora e quarenta da minha vida no lixo Vendo esse time jogar Porque ver essa porcaria que eu vi hoje aí É jogar um pedaço da minha vida no lixo Porque a gente não consegue nunca ter saudável e inteiro A porra dos dois jogadores mais caros do elenco O Galdames era pra estar em campo hoje? Discutível Tem muita gente pedindo o Maxime Até queria ver Mas ou era um ou outro Ou era o Galdames Ou era o Maxime Ou pegar um outro volante e fazer três volantes ali Porque os três meias que o Vasco tem Um operou o joelho Vai jogando o que vem Que é o Estrela O outro pediu pra não jogar Porque sentiu, sabe lá Deus o quê Mas a porra do exame não aponta a lesão nenhuma E o outro só pode jogar 20 minutos Continua defendendo Continua passando pano Eu já falei essa merda aqui A gente tem duas promessas no Vasco É a porra do moleque da base E o medalhão É sempre esperando o dia que as promessas vão desabrochar Um faz uma partida de pele num dia Passa 15 jogos fazendo porra nenhuma Aí no dia que joga alguma coisa Aí vem a lutelada no cacete Aí ó Fala do cara aí agora O Pica O Pica tem três jogos no Vasco em um ano e meio E agora eu tenho que esperar o outro até o ano que vem São cinco meses Cinco É quase meio ano Não tá vindo de lesão igual o Jair e o Paulinho não Tem que esperar um ano pra entrar em forma Eu tenho que ter paciência Aí a gente fica aqui pisando em ovinho o tempo inteiro Porque são brigas ruins de comprar Eu sou pessoa pública e tudo que você fala Fica esse rame rame aqui o tempo inteiro Aí no dia que joga bem Aí ó Fala aí agora Critica aí agora Eu até entendo torcedor De verdade Que muita gente tem medo Tem medo De se desfazer de alguns jogadores Porque infelizmente As janelas do Vasco São uma porcaria Aí eu me livro Da galerinha de um milhão vem quem? Outro Galdames? Outro Esforza? Outro Marquinhos Gabriel? Outro Morato? Te entendo pra caramba Eu também tenho esse medo Eu falo aqui Mas sem convicção nenhuma De quem vai ser contratado no lugar É uma merda viver assim A gente precisa arrumar outro comprador E vender a porra dessa SAF de novo Porque eu tô ficando velho Vou fazer 32 anos ano que vem E eu não aguento mais ver o Vasco passando vergonha Era o Fortaleza porra Não era o Barcelona não É 3 do Botafogo É 3 do Fortaleza Eu falei Fica se iludindo com merda de Libertadores com esse elenco Levanta a mão pro céu Chupa o dedo que a gente fez 43 pontos Faltando 7 rodadas Falei que esse mês de novembro do Vasco ia ser uma merda Botafogo no Newton Santos Fortaleza no Castelão O Inter melhor campanha do retorno em São Januário E o Corinthians arrancando Atropelando todo mundo que tá a dois pontos da gente Na área de Itaqueira E querem pra Libertadores Passar sequência desse time aí Ou eu falo ou eu vou ter um troço Porque eu fico o tempo inteiro aqui sendo educado O jeitoso O calminho O mansinho Poxa Veja bem Vamos ver Eu tenho que parar com essa mania de ficar se importando às vezes com o comentário Porque eu tenho a minha maneira de enxergar Você pode concordar, você não pode concordar É um direito seu Mas eu não tenho que ficar me privando das coisas que eu penso Ou cheio de dedinho Porque depois você vem igual é um sei lá o que pra cima dos outros É o tempo inteiro isso Uma torcida extremamente carente Que vira e passa na mão uma porcaria de medalhão de nome Tô falando de todos, tá? O Souza voltou um tempão Não pega nem Pega a relação às vezes Às vezes não pega Quando pega não sai do bão O Teixeira que hoje até entrou bem Poucos minutos Tentou uma jogada outra ali Mas quase não joga E outros jogadores no bolo Esforza Galdanes JP O Vasco é cheio de jogador com essa pegada O próprio Jair Que tem qualidade Mas joga Canal 100 Domina a bola Pisa Gira Pede um iFood Se o Vasco quer voltar a competir Ter vergonha na cara E ganhar alguma coisa Ou pelo menos disputar Tem que botar Saúde na porra desse time Saúde Desabafei Tô leve Agora eu vou falar o resto Antes aqui Lembrar vocês aí Que é Golkaze Né? Parceira do Vasco Galera do Fortaleza que tá feliz Tudo isso aqui tem no Fortaleza Aproveita o 3x0 e a Golblack Compra produto do Lion aí Tem capinha Comprando uma leva duas Tem várias estampas Do Fortaleza também Tá? Dá uma olhadinha no site lá Tem muita coisa E muita estampa legal aqui Vou falar do Pedrinho Vou falar do Marcelo Santana Vou falar da Gendela Fica tranquilo Vou falar um pouquinho de cada coisa Tem aqui também Lakers Copo térmico A partir de R$99,90 As garrafas tem modelo Urban e Fresh Essa aqui é o modelo Fresh Tá a partir de R$17,9,90 Usando o cupom GOVASCO Vai a R$17,1,50 Tem uma garrafa que é um pouco menor Ele tá a partir de R$74,90 Dá uma olhadinha lá no site da Golkaze Tá? Golkaze parceira do canal Futebolasso Amanhã tem um jogo entre Galo e Flamengo Sequem aí o Flamengo Torcer pro Galo Conseguir uma virada aí Se o Atlético marcar um golzinho Na Betfair amanhã Tá pagando R$4,0 Tá bom? Tá aqui na descrição do vídeo Já é o link Pode clicar Sai direto na promoção De Flamengo e Atlético aí Qualquer aposta que você quiser fazer Vai lá na Betfair Se cadastre E faça as tuas apostas lá Betfair Parceira do canal Futebolasso Parceira do Vasco Você tem pagamento através de Pix Tem direito a R$600 As apostas grátis Nos 40 primeiros dias do teu canal Além disso Você pode participar de 10 superpreços E 10 supercotações Vou falar muito do jogo não Vocês sabem como é que foi A pôrpera desse jogo hoje aí Agora vamos falar do Paiva Vamos falar do Marcelo Santana Vamos falar também do Pedrinho Que eu vou falar um pouquinho mais amanhã Só dando um spoiler do vídeo Que eu vou fazer amanhã Tá um leve trás Não disse, me disse, danado Porque as pessoas que participaram Da reunião do Conselho de Benemé Falam que o Vasco diz Que não vai vender a SAF agora Já a nota que o Vasco atualizou ontem Sexta-feira de manhã Já diz já que quer vender sim Não tem Foi comprador por enquanto Aí um diz uma coisa Outro diz outra coisa Dá uma coletiva Dá uma entrevista Vem ao público Explica o que tá acontecendo Aí vamos falar da janela Que janela horrível do Vasco Horrível O Cri é que tem que esperar um ano Pra entrar em forma Os outros dois quase não jogam O Jean Davi Então tem que tomar cuidado Com as palavras aqui É... É o Jean Davi Tá? E aí o Maxime Que foi o mais caro Doze melhor Não joga, pô Não joga Eu não vejo treino O pouco do que eu vi Do Maxime É em campo Jogo do Juventude Jogo do Bahia Ok Não jogou Meu Deus Que coisa Mas ok Merecia mais minutos Mas não entra nunca Eu não sei, cara Eu não vejo treino Eu não sei se ele tá... Eu vi sim O Paulinho voltando de lesão Fazendo uma força Dá nada pra correr Atira ele pra lá Atira ele pra cá Vocês viram lá no Instagram Que a gente postou o lance E saiu na Vasco TV Não sei, cara Não sei como é que o Maxime treina Nos jogos Ele mostrou Que ele pode jogar Um pouquinho mais E as opções Que o Paiva usou hoje Merecia talvez Jogar mais um pouquinho Mas Não sei, cara Não sei Espero que alguém pergunte O Paiva aí na coletiva Por que que o Maxime Quase não joga Então A janela do Vasco Foi horrível O jogador que ajuda Um pouco Que é limitado Que Deus me livre também É o Emerson Rodrigues Que quem contratou Não foi o seu Marcelo Santana Foi o Pedro Martins Já tinha fechado A negociação E depois Ele se desligou E foi pro Botafogo E deixou o jogador contratado Até aqui É o que entrega Alguma coisa Ainda assim Limitado Que Deus me livre E até acho Que o Paiva hoje errou Por que? O Puma Que eu elogio No passe No domínio Dificilmente Toma a decisão errada Tem bom chute a gol O Puma Não dá Profundidade Ele recebe A bola ali No terço final Ou antes disso Ele domina Toca Vira a bola Cruza bem Dificilmente Ele erra Mas pra jogar De ponta Você precisa De um jogador Que vai mais na linha De fundo Que tem um Contra um O Marinho Quebrou linha Algumas vezes O Breno Lopes Que jogou no Palmeiras Entrando no segundo tempo Fez o gol de ponta Quebrando linha O Paulo Henrique Errou Ele dominou Foi pra dentro do Maio Cortou pra esquerda Chapa no canto O Moisés Tentou algumas jogadas O Vasco Não tem isso E aí o único jogador Com todas as limitações Que ele tem É o Emerson Ele tirou Eu tentaria um pouco Ali O Emerson do lado E o Rayan Depois eu tiraria O Verrete Empurrava o Rayan De centroavante E faria outra E a gente já falou Isso aqui O Verrete É samba De uma nota só O Verrete Vive de bola aérea O dia que o Piton Não tá com o pé calibrado Ou o Vasco Consegue chegar Na linha de fundo Pra botar essa bola Na área O Verrete É menos um Por que que o Rayan Não joga mais Um pouquinho de nove Inclusive O Rayan Entrou torto Hoje De novo O Payman Fez a mesma coisa Que ele fez Contra o Atlético Mineiro No jogo de eliminação Na Copa do Brasil Ele entrou Com o Rayan O Rayan Não é jogador De jogada de linha De fundo O Rayan É jogador Que corre Pra cima do jogador Traz pra Caiota E pifa no gol O Rayan Não é de balançar Na linha de fundo E cruzar Rolar a bola pra trás Até fez isso hoje Na primeira Ele cortou Viu que adiantou demais Simulou a falta E não foi nada E a outra Porque tinha tomado Um esporro do Paiva Em vez dele chutar Ele tentou tocar O Tite quase faz um gol contra O João Ricardo Bota a bola pra escanteio Que por sinal Foi a única chance Do Vasco Em 48 minutos No segundo Ter uma jogada E pra quem viu Aqui o primeiro tempo Acha que o Vasco Melhorou Cresceu no jogo Uma pinóia O Fortaleza Deu uma blitz No Vasco Abriu pra cá cedo Ó Vocês são fracos Tá Baixo linha eu Descanso sem bola Se virem com a bola Aí vocês não tem competência O Vasco tem um zagueiro Que é o Maico Que é pesado e lento Eu tenho o Marinho Pra correr pra cima dele A cobertura do Maico É o Piton Que no mano a mano Também é fraco E eu vou tentar Puxar ela de contra-ataque Com Moisés e Marinho Pra cima de vocês Essa foi a estratégia Do Fortaleza Não é que o Vasco Melhorou Cresceu Empurrou o Fortaleza Pra trás O Vasco toca a bola Numa lentidão Numa amorosidade Domina Passa Puxa Tá vendo aquela música Do Gabriel Pensador Acende Puxa Prende Passa Indica cachimbra Indica fazer fumar É no mesmo ritmo Da música do Gabriel Pensador Acende Puxa Prende Passa É assim o time do Vasco jogando Aí quando o adversário Aperta um pouquinho Bola longa pra frente Aí a zaga corta O Vasco não tem segunda bola Volta o Fortaleza Pra dentro do jogo Foi isso O Vasco apertou o Fortaleza Com bola ali Dos dezoito Até os vinte e dois Teve duas oportunidades Uma do Emerson Que ele vem Briga com um Briga com outro Bala Bate Ele chuta até bonito Quase faz o gol Depois tem um jogado interessante É o PH Aí o É o PH O PH acha uma bola O Verrete escora de letra O Galdames domina Chuta O João Ricardo bate roupa O Emerson domina Puxa Bate O goleiro espalma de novo ali Foi isso só Tá Aí o Fortaleza tem uma puxada de contra Tem um escanteio Com trinta O Moisés cabeceira pra fora E tem uma do Marinho Que ele come o pitom com o farofa ali Vem trazendo poder Chuta A sorte da gente é que o Léo Jardim pega com o pé E no rebote o Hércules isola E ainda assim Os dois primeiros gols que o Vasco tomou Foi por erro individual O pitom que vai mole na bola Corta a bola de forma atabalhada pra frente Gera um espaço nas costas O Matheus Carvalho não fecha as costas dele Vem correndo pra trás Dando o campo pro Tinga correr O cruzamento do Tinga entra O PH não acompanha bem O Emmanuel Martins que tem um metro e sessenta e pouco Com o metro e setenta faz um gol de cabeça no Vasco E o segundo gol pegar força uma jogada Gera um contra-ataque Quando o Breno Lopes dominou a bola Eu falei É gol Eu tenho certeza Que qualquer um de vocês Quando viu o Breno Lopes pegando aquela bola Falou É gol É gol Ele vai dominar a bola Ele vai arrancar O Maicon não vai tentar Um mano a mano Ele vai correr pra trás Porque é grande chance do cara atirar ele Ou ele já vai tentar matar a jogada ali E ser expulso E o que ele vai fazer? Tentar correr pra trás Pra ver se de alguma forma Por um milagre o time chega E aí o Breno vai ganhando espaço E o Maicon o que ele faz? Normalmente ele corre mais pra dentro da área Pra dar o fundo O Breno Lopes vai levando Até chegar o momento Que ele sabe que ele vai fintar o Maicon Já dentro da área Com o ângulo pra bater Batata Ele carrega Tira um pouquinho pro lado O Maicon pesado Correndo pra trás Já tendo que girar Chapa de canhota no cantinho Quantos gols vocês viram o Vasco tomar assim? Lembra do gol do Lucas Moura? Lá no Morumbi Antes que o jogo do Atlético Mineiro Em São Januário Na Copa do Brasil Que o Lucas Mesma coisa Vem Trás pra esquerda Chapa de esquerda Cruzado Gol Teve outros gols que o Vasco tomou assim Com toda dificuldade Com toda ruindade Que vocês falam do Leo Por questão de velocidade A zaga do Vasco Ele é o João Vitor Pô xingar Pô ficar puto Isso fala muito sobre A carência do nosso elenco Porque quando eu choro Quando eu reclamo Que o Emerson Rodrigues Deveria ter sido multado Mas jogar contra o Botafogo É o desespero De um elenco horroroso Quando eu tô achando Que o Leo Nesse momento É menos pior do que o Maicon É porque o meu elenco é limitado Quando o Maxime Que sequer entrou em campo hoje Era a opção Que era pra estar em campo E tá todo mundo puto Batendo no Paiva Até com razão Isso diz mais sobre o elenco Do Vasco Do que sobre o jogador Que de fato ficou de fora Qual era a garantia Que eu tinha Que se o Emerson Rodrigues Jogasse com o Botafogo O jogo seria outro Qual é a garantia Que eu tenho Se o Maxime jogasse hoje O jogo era outro Ele poderia jogar melhor Que o jogador que tava em campo Eu concordo e acho Que o Maxime podia ter jogado hoje E o Emerson ter jogado No jogo contra o Botafogo Mas não foi por causa Da entrada do Galvez Nesse jogo Da ausência Do Emerson Rodrigues No jogo anterior Pra entrada do Jean David Que o Vasco Perdeu os dois jogos O Vasco Perdeu os dois jogos Porque jogou contra Duas equipes Superiores a eles Muita coisa O Vasco Completo Já é limitado Desfalcado É um time fraco E esses times Tiraram a gente Pra merda É só isso Não tem muito Que florear O coreto aqui Tô falando mesmo Ano que vem Fechou o aninho aí É pra passar o cerol É pra se limpar Dos medalhão É pra trocar Uns 15 12 Contratar o jogador Com saúde Seu Marcelo Santana Um cara legal Bacana Educado Incrível Mas ó Muito obrigado E Pedrinho Pelo amor de Deus Eu Quem tá me assistindo em casa E todo mundo Ninguém aguenta mais Esta merda O colégio eleitoral Em peso do Vasco Aprovou A SAF Erraram na porcaria Do parceiro Erraram Que vá todo mundo Em cana Quem fez a merda Que fez lá Erraram Mas pelo amor de Deus Ache outro comprador Se livra disso aí O Vasco precisa De um dono Com dinheiro Com dinheiro Futebol Hoje se faz Com competência Com bom scout Com organização Com tudo isso Mas com dinheiro Dinheiro Scout bom Se contrata Com dinheiro Jogador de qualidade Se contrata Com dinheiro Jogador bom Quer jogar em clube Com estrutura Com CT bom Com estádio bom Com salário em dia Luva em dia E com competência E com condição De brigar Por alguma coisa Porque jogador Se contenta Em jogar time De meio De tabela Que luta Contra rebaixamento Ou não tem mercado Ou é jogador Medíocre Porque jogador De primeira prateleira Ele quer ganhar Alguma coisa E hoje o Vasco Não proporciona isso Para atleta nenhum E tampouco Para o seu torcedor Se continuar Nesse lenga-lenga De associar Safa aí A gente está A gente está Caminhando A passos largos Para virar A quarta força Do Rio de Janeiro O Botafogo Está para ganhar Um brasileiro Uma Libertadores Esse ano Igual em brasileiro Em Libertadores Com a gente Ele já tem Uma Copa Comebol E chega a ficar Um brasileiro Da gente O Fluminense Igualou Brasileiro Igualou Copa do Brasil Está uma competição Internacional Para encostar No Vasco Continuar Nessa batida Nos próximos anos Em título O Vasco Vai virar A quarta força Do Rio de Janeiro E dos grandes É o que mais cair Eu não aguento mais Eu estou aqui Fazendo um pós-jogo Lavando a minha alma E aqui não é o comunicador Aqui é o torcedor Tá? Se você gostou Se você não gostou O que eu penso é isso Tá? É um direito seu De concordar De discordar Agora Ou eu falo O que eu estou entalado aqui Mas eu sou muito educadinho Eu sempre piso em ovo Olha só Veja bem Sendo que tem hora Irmão Se tu não fala Tu te consome Não é porque eu esperava Que o Vasco Ia ter um ano melhor Pelo contrário Eu estou aliviado Que esse elenco Aí não caiu Estou aliviado Porque quando eu tomei Aqueles seis do Flamengo O 4x0 do Fortaleza Que a SAF do Vasco Foi pra casa do cacete Ali eu falei Caiu, irmão Então está ótimo Não estou aqui Reclamando da temporada não Porque a expectativa Era pior Sendo que eu já estou pensando Em 2025 Esse final de ano Está esquisito Está esquisito Por quê? A torcida tem uns pensamentos Que eu não concordo Ficam sempre acreditando Em Papai Noel A gente está vendo A diretoria nesse momento Não querendo vender a SAF E eu estou vendo Os meus rivais competindo E ganhando tudo Eu não aguento mais, irmão Eu tenho cinco anos e meio De canal Cinco anos, sei lá Eu envelheci dez anos Mais cinco anos Daqui a mais cinco anos Eu vou estar com 36 E com cara de 50 É isso 3x0 Fortaleza Fora o bairro Teve gol anulado O Léo Jardim fez uns dois Três milagres E se prepare Porque nessa batida Agradece a Deus Se a gente fizer um ponto Quanto o Inter Porque tem tudo Para tomar outra porrada Dentro de São Januário Quem se lembra É horroroso É limitado demais Vamos ver Se os nossos craques Vão estar Em condição De jogar contra o Inter Continua As eternas promessas Uma hora vai Aí quando faz um jogo Aí, ó Os pica Aí, ó Falador de merda Aí, ó Valeu Tamo junto Vão Tchau, tchau.